Música Chega tá tudo reto, graças a Deus, tudo bom gente? Pessoal do Camarote, vocês tão bem? Cheiro pra vocês, não ri das minhas calças não, mulher, disfarça Ô véi, eu só faço ele pra fazer esse demônio, gente, eu sei que ele é tímido Cadê a mulher? Eu não vou mudar você pra cantar, eu prometo Eu vou, eu prometo, eu prometo Gente, eu faço essa brincadeira com o dono em tempo de ser demitido Mas quando a gente vê uma estrutura dessa, dá gosto Dá vontade até de morar dentro Dá vontade de perguntar pra ele se ele aluga pra aniversário Porque é um negócio muito lindo Amor? Amor? Ah, minha filha Tá magra, né gente? E aí, fortão? Bora entrar junto? Conhecer e ver como é que funciona o negócio Tia, é muita coisa que você consegue colocar no açaí Seu? E o seu? É, é Ô gente Bom, é isso que vai deixar a más ambulância, gente Um abraço pra ambulância Vamos poder, meu povo Então A senhora é mãe, né? Tá aqui, mas quem? Ah! Ela fala alguma coisa que não seja Ah A gente tem que gritar também Eu não acredito Maravilha, viatura Gente, começou foi cedo Vamos ver se é bom agora Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, eu tô bom Mas o mundo é Ele vem Casado, né? Vai casar quando? Vai pedir casamento hoje Confir em mim Final de semana Tem Nós vamos para o Alão Por que você vem pro lado de cá? Meu Deus Prova no chão Final de semana Tem Canta, jogador É ruar no chão Marrolar muita cachaça Cadê o pessoal do cantinho? Chega o marrompé, gente Fica longe não Fica longe não Canta, meu fortão Prepara casca de bala Prepara, vai Ei, eu e Casca de bala Ei, eu e Casca de bala Tá com medo de alguma coisa? Casca de bala Ei, eu e Casca de bala Ei, eu e Casca de bala Ei, gente Tô grandão, né? Mas eu gostei dele Ah Tá, jogador Quando tem força Depois que eu tirei os pretos Eu tô mais leve Tô mais leve Tô fazendo quatro Cem grama Jefferson Os pontos abri Para, pediu porra Vamos lá Vamos lá Joga Quem não sabe não vai levar Pode ser de qualquer jeito De qualquer jeito É besteira Carcareta Pegamento tem agora Gente, menino Ativei o menino Bessinho Joga pedindo Joga pedindo Ele vai descer Ele vai mexer Ele tá continuando Mas tá bom, rapaz Tá bom Gente, é meu filho Meu filho, como é seu nome? Como? Desliga, desliga, desliga Como é seu nome? Eitor Eitor Vai, Eitor Pitbull Como é que vai, cachorro? O cachorro da tua casa Vai com Acho que eu já sei até onde é Como é que fala O cachorro lá? Aí na placa da porta Na cadeia tem cão brabo Meu bem, acho que mexer melhor na minha Costuma, mulher Deixe de vergonha Aí, aí, aí E aí, rapaz De novo, a viatura Senhor Um abraço da polícia Número 4 Tu acha que tu ganhou? Ele? É, não Vou escolher não Vai, vai lá Cadê o cachorro pra ele, gente? Agora ela Seu, ele é família do menino daqui Se eu der alguma coisa e ela não gostar Talvez ela não me chame nunca mais Gente Eu vi nada Gente Tá graça Quer vir? Quer ou não quer? Deixa eu ver alguém aqui Entrando sada Tão quietinha, rapaz Trabalhando, né? Eu veria tudo aqui Tem cara de candidato Ela espera o ano inteiro Pra chegar Eu só Acende o novo foguinho Carolina Ai Carolina Carolina Sacode Vai, Marisa Vai Vai Viajaste, hein, minha gente Ô, mãe, me perdoa Três anos da manhã Não tá desse jeito, mulher A de óculos É? É Ele é uma cor azul? Não Tem certeza? Se tu rir, Micarão Eu não vou também ver Pois se tu rir, ela é uma cor tua Ele não é nada seu? É, não Você nunca viu ele? Não Ela nem olha pra ele Quer pra dizer que não conhece Ela viu? Começa o nome Maurício Maurício, o seu voto vai pra quem? Pra cara do Gui Pra cara do Gui Pra cara do Gui Você viu o nome? É, pra cara do Gui Quem? Pra cara do Gui Quer alguém? Pra cara do Gui Dá Acho que foi verbi, ó Que foi o que ele falou? Peraí, vai Vai da piscina, tá nervoso Não olha pra mim, não Diga devagar Respira A de bravo, velho A de bravo Tá sério, velho De quem é que vai ser o voto? As gêmeas As gêmeas? Gente, as gêmeas ganharam, eu não acredito Critiu pra número um? Por cara da mãe, ó Número dois Foi bom também Número três Número quatro Tão família aqui, né? Número cinco Oxe O que foi isso? Não tem ideia, nossa irmã, minha filha Nossa irmã Também aqui, minha filha Deixa eu ver Quer escolher? Não, pode não, peraí A bichinha A senhora vai Diga aí, o que que eu dou pra ela? O fone O quê? Fone? Olha só que é de boa É, legal, né? O fone, olha mulher Tomar aqui o fone pra você Agora deixa eu ver Tu Peça sincera Aba lá Gostou do copo? Criança é uma beca Você é vaqueiro Ovo, Liana Ovo, Lianinha Vem pedir licença, baco Casado Balançando o pau minha beca Agora A frijeira Ela entrega esse rabo Menino, gostei Amado, batida, vai jantando Abra a frijeira Ela entrega Não tem a televisão A famosa em Taitinca Vem Chegue Gostei do senhor Eu tô no meio Aqueixada Eu tô no meio Mostra como é que é o negócio Mostra como é que é, blogueiro Faz o teu nome aqui no Taitinca Ah, olha isso, gente Menino, corte em pleno Olha como é que ele tá Ai, pode ter mal, tá mandando Ai, meu Deus, pronto Pronto Eu tô com uma ferada O que é que ele, que é O que foi? Eu sou meio bom que dei seu filho, né, pai? Ah, é, tá, tá, entendi agora Eu mandei a cadeira pro senhor fazer Eu sei o que faz Sabia não? Deu um cusco no olho do senhor Perdão, meu Deus Ô, gente Cadê um gritinho pra mim Que é pro Mili? Cadê? Cadê? Procura que tá lá dentro, gente Gente, o que será que aconteceu lá dentro? É pra comer açaí, é o Mickey, é o menino Gente do céu É, mas não tá ali Eu tenho beijos e poesia Vem aqui comigo, me dê a mão Chega, confia em mim Desenhalada Peito preparar o chá aí Suleika é o seguinte, meu amor Vai pegar fogo aqui Fique bem aí É, Mili Mulher, deixa de ver Você é rica Vem a cara Corra não Fique bem aqui Como é seu nome? É, Mili Suleika, minha linda Fique bem aqui Tá certo? Como é seu nome? Cecília Cecília com J Vem a cara, minha filha Pá que não se pôr Porque assim direita Pá que não se pôr Porque assim direita Pá que não vai 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 Número 2! Número 2! Número 2! Número 1! O que é? Meio quilo de açaí. Meio quilo não, mulher. A empresa tá começando agora. É assim, não. É que é meio quilo, mãe. É mesmo, é? Empate? Você acha que deu empate, gente? Como é seu nome? Tudo bom, janeiro? É filho do seu. É? Amei, mas é bonito. Por que eu não sou assim, Jesus? Hã? Cabeleireiro? Diga aí, o que eu preciso? Além do milagre, você não ria não. Você é profissional. Sabe o quê? Humilde, gente. Humilde. Eu acho que eu vou dar para as duas para acabar com esse negócio, né, gente? É, não é? É o kit sorvete. Hã? O kit sorvete das duas. O quê? O kit sorvete. O kit sorvete. Meu peso, né? Meu peso dividido no meio. É. O gráfico tá batendo. O quê? O quê? O quê? O quê? Quem for no chão melhor vai levar caixa? Vai! Vai no chão, vê. Vai no chão, vê. Vai no chão. O quê? Olha! Olha, minha Nossa Senhora. Cadê tu, menino? Não, faça isso. Vai no chão. Vai no chão. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar de tu. Quem descer melhor vai levar caixa. Ele vai, ele vai, ele vai... Ele dança bem! Obrigado! Se inspirou em quem? Em ti! Ele corta, menino! Vai no chão, vem! Vai no chão, chega tudo! Quanto tempo juntos? A gente vai casar ainda! Vai casar ainda? Depois dessa dança, renovou? Ou deu vontade de desistir? Não sabia! O mundo perguntou! Já pedi já, mas eu peço de novo! Lorena, quer novamente aceitar nossos votos de casamento? Aqui sempre, sempre! Estou emocionada! Cadê o grito, gente? Gente, ela está chorando, gente!